A Prefeitura de Jacareí assinou na última semana com a Caoa Sherry e com o Parque Tecnológico de São José dos Campos um termo de parceria para o desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Tecnológico CDT Automotivo de Jacareí. Ele será voltado para o desenvolvimento de novas tecnologias e formação de empreendedores na cadeia produtiva do setor. O CDT será o primeiro centro dedicado à inovação voltado ao segmento automotivo da região do Vale do Paraíba. Segundo o acordo firmado entre as partes, o objetivo do centro é promover um ambiente de inovação fomentando o desenvolvimento de tecnologias a serem utilizadas pela Caoa Sherry e demais empresas do setor automotivo. As atividades do CDT terão início em janeiro de 2021 com a realização de cursos e workshops de acordo com as demandas e perspectivas para o setor automotivo.